E sábado, às 5 horas da tarde, pela Copa Federação, enfrentam Cuiabá e Dom Bosco. Eles voltam na Arena Pantanal, viu? Pelo Grupo A. O técnico do Dourado descarta aí o favoritismo. No campo, é o treino do favorito? Da equipe que acredita que já venceu? Não tem favorito. A gente sabe que é uma partida difícil, a equipe do Dom Bosco é atual campeão da competição. Fizemos uma primeira partida contra eles muito boa, mas a gente sabe que cada jogo tem a sua história. Então estamos trabalhando forte aqui, firme, com os pés no chão para fazer de novo uma boa partida e tentar sair com o resultado de vitória. Mas nada de favoritismo, até porque é um clássico e nem clássico não tem favorito. É isso mesmo, não é porque o Dourado é o líder isolado da chave B com seis pontos somados em dois jogos que está tudo tranquilo. E sabe por que não? É que o azulão da colina perdeu de 3 a 0. Mas olha só, não jogou mal não. Na partida de volta, o Cuiabá terá que continuar mostrando o jogo. O resultado de 3 a 0 foi construído pela qualidade da nossa equipe, mas a gente sabe que os jogos têm as suas histórias, né? Aquele dia estava favorável a nós, então temos que continuar com os pés no chão e trabalhando muito. É só o começo de uma competição, estamos indo para o terceiro jogo, então a equipe tem muito o que melhorar e evoluir. O confronto na Arena Pantanal pode contar com mudanças no elenco? Tem atleta pendurado que pode voltar? Praticamente é a mesma equipe, né? Temos só a volta de um jogador que estava suspenso, a equipe se qualificou um pouco mais, trouxemos alguns outros jogadores, mas a princípio deve ser os mesmos jogadores para começar essa partida. Estava suspenso e volta agora? O Marco Antônio foi expulso lá em Rondonópolis, não jogou a partida contra o Dom Bosco, né? Ele era o titular da posição, deve voltar para essa partida. Agora também tem alguém novo na equipe, joga ainda agora ou não fica no banco? Não, é opção, né? Até porque a equipe vem de uma vitória boa, então a gente mantém o mesmo elenco, os mesmos jogadores dessa partida, até para ganhar mais entrosamento e ganhar mais ritmo. Então deve ser opção para a gente aí no decorrer da partida.